Olá, eu sou Gisele Batista, eu estou pela primeira vez aqui em Termas de Tilan, a convite da Caras, e está sendo muito especial. Não é minha primeira vez na neve, mas eu posso dizer que é a primeira vez que eu realmente aprendi a esquiar. Estou me sentindo o máximo agora. Em breve eu vou estar estreando no horário nobre, na novela das nove. Eu já tenho uma experiência na televisão, mas eu te confesso que essa estreia em novela das nove tem um sabor especial, tem um público muito grande, tem uma espera muito grande que seja um grande sucesso mesmo. Eu vou fazer a Duda, que é a personagem na próxima novela, A Regra do Jogo, do João Emanuel Carneiro, e que já é um luxo, né? Fazer João Emanuel Carneiro, a Mora, já são marcas, são sucessos, assim. E eu espero muito poder colaborar com o trabalho. Acho que o mais bacana de tudo é que a gente está tendo uma preparação, está todo mundo se conhecendo, todo mundo tendo uma integração, que é um trabalho de equipe. Eu não faço nada sozinha. A minha Duda vai ser um pouco tudo que eu aprendi, tudo que a gente vai criar juntos. É um trabalho muito, muito colaborativo. Eu acredito demais nisso. Então eu estou realmente empolgada. Acho que esse trabalho vai ser um grande sucesso. Vamos ver.